Bom dia, Cris está de volta! Vamos a mais uma compra no canal! Ah, pois é! Há novidades! E há novidades aonde? Na Ferrari! Este clássico, que toda a gente gostava de ter na sua garagem. Embora não seja real, vai pertencer à nossa garagem virtual. Só há vermelho! Quem diria? Então, é mesmo em vermelho! 450 mil créditos! Maravilha! Está na garagem! Aí vem ele, com as luzes... Agora sim! E pessoal, não percam já a seguir o teste do F40! Ora então, vamos aqui experimentar o F40. Um clássico italiano da Ferrari, numa pista italiana. Nesta altura, muito bom! Vamos escolher o carro F40. Tu somente! Ora então, vamos lá começar! Aqui está o F40! Os seus travões de há 20 anos, mas a correr contra carros atuais. Olha para esta beleza. Veio o Red Sticks lá a ver dentro. Espetáculo. O interior magnífico. Para o ruído não seja tão bom. Vou lá de fora. Olha esta. Vista espetacular. Estas duas vistas do interior estão espetaculares. Aqui, o ruído está melhor. Está melhor. Eu vou ouvir o F-40. Qualquer uma destas vistas está a espetá-lo. Um gosto de Peugeot, na minha frente, basicamente. E agora só temos mais um carrinho italiano. Alfa Rebel 4C, carrinho atual. Vem para ter este clássico da Ferrari. A dispensão está um bocado para... Tenho as travões de há 20 anos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O carro está espetáculo. Qualquer das vistas... Embora para os gás sejam melhor as ternas, porque se eu melhoro um pouco. Mas no interior não conseguiram fazer um bom cálculo. Mas está um espetáculo. Está muito lindo. Até sai tudo em vista. É que o carro tem os travões mesmo. Falta-lhe um a pegar aí os travões. Não descolam. Não descolam. Vou jogar aqui um bocadinho com o flan para quem gosta de ver esta vista. Está extraordinário. Está muito giro. Está melhor. Estou muito empolgando. Está melhor. Está melhor. Está melhor. Está melhor. Está melhor. Está aqui um teste muito engraçado. Clássico. Só temos que nos pôr a pau um bocado com os trabões. Os trabões também são clássicos. Mas de resto, Tantax Varda, até vem só os carros atuais, que foram os que eles fizeram aqui. Alfa Romeo 4C. McLaren 650S, não me engano. E a gente fica em primeiro aqui. Bem espetáculo. Obrigado por assistirem a este teste. Até a próxima. Tantax Varda Tantax Varda Tantax Varda Momento Tantax Varda Porta Tantax Varda Transcrição e Legendas Pedro Negri